Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial, aqui quem vos fala é Marcelo Moreta, nesta manhã friorenta, 13 graus aqui na região da Paulista. Tô com frio, gente, tô até com casaco, coisa rara. Bom dia, querido ouvinte, estamos aqui com o programa do Bolso Forte Saúde Financeira, pra falar pra você de finanças, pra falar de você de dinheiro, mas pra falar principalmente de tempo. Dinheiro é só um meio pra você conseguir aquilo que lhe é tão precioso, que é a questão do tempo, né? Eu passo o dia inteiro trabalhando, opa, vamos salvar um pouco de dinheiro pra não ter que trabalhar tanto, pra poder descansar um pouquinho, fazer as coisas que gostas. E hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa especial, uma pessoa muito querida do Bolso Forte, Fernando Zetune Marroco. Bom dia, ouvinte, bom dia, Marcelo. O Fernando começou com a gente lá atrás, eu queria contar essa história pra vocês, ouvinte, a história do Fernando. Fernando começou com a gente lá atrás, na área de vendas, né, Fernando? Mas antes de ser vendedor do nosso escritório, Fernando, o que você era? Eu era garçom, eu era cozinheiro, trabalhei em vários restaurantes aí e... Você conhecia alguma coisa de finanças? Zero, zero. Investia na poupança, na previdência privada, lá que o gerente me deu. Quer dizer, você começou a tua vida ali descascando cebola, descascando batata, trabalhou em grandes restaurantes que eu sei, trabalhou em companhia de grandes chefes, é um ótimo cozinheiro, de vez em quando faz lá uma gororoba pra gente maravilhosa, né? Mas o Fernando, então, não entendia absolutamente nada de finanças. Zero. Zero. E aí o Fernando quis mudar de vida, né, Fernando? Quis mudar de vida e, olha, eu vou deixar um pouco essa coisa de cozinha do lado, da culinária, eu vou procurar algum emprego. E foi, achou a gente lá do Bolso Forte. Sim, na verdade, o que acontecia? No restaurante, eu não tinha tempo, né? Toda a minha vida social acabou, porque todo o tempo que eu tinha, eu tava dentro do restaurante, não dava mais. Entendi. Então, fui procurar a área de finanças, porque eu pensei, onde tá o dinheiro circulando, eu vou ficar esse fluxo, né? Aí o Fernando entrou lá pra trabalhar com vendas, e o Fernando é um cara muito dedicado, um cara muito focado, um cara bastante esperto. Isso foi evoluindo dentro do escritório. Sim. E aí, uma das condições fundamentais lá da equipe Bolso Forte do nosso escritório é que todas as pessoas tenham investimentos. A gente fica pegando no pé, por quê? Se ele vai trabalhar com vendas, na área de vendas, e aquilo não é uma verdade pra ele, ele não vai vender direito, né? Então, ele precisa efetivamente ter a vida equilibrada, financeira, e é uma das nossas, assim, né, condições, né? As pessoas entram lá, a gente deixa um tempo, as pessoas trabalham, e depois começa a pegar no pé. Sim. Devagarzinho, e nós fizemos isso com o Fernando, né? O Fernando, na época, tinha algum dinheiro guardado, né, Fernando? E aí, nós começamos a pegar no pé o nosso processo. E aí, você, vamos investir melhor, vamos... E aí, você foi caminhando, Fernando. E você já começou quente nas ações? Como é que foi essa história financeira sua? Imagina, o primeiro passo foi pequenininho. Fui lá no Tesouro, Tesouro Direto, peguei aquela... Você tinha dinheiro na poupança? Não, eu tinha dinheiro na Previdência. Não, era ruim a Previdência. Ouvinte, ouvinte da Rádio Mundial, né? Você tá vendo? Eu tinha dinheiro na Previdência. Previdência é esses nomes complexos e complicados que quando você vai no banco, você vê no tal de PGBL, VGBL, que quando é contratado em porta de instituição bancária, no bandejão bancário, normalmente é uma porcaria de produto. Pior que poupança, na maioria das vezes. Pior. Vocês estão... Já poupança já é quase um palavrão, né? A gente não pode falar palavrão aqui no ar. Uma Previdência, eventualmente, é pior que a poupança. Ouvinte. Em muitos casos. E aí você aprendeu com o que você fez dos cursos, né? É obrigação de todas as pessoas que trabalham no Bolso Forte passar para os nossos cursos. Você aprendeu nos cursos e aí você já evoluiu. Saiu da caderneta de poupança, que é um investimento de risco, porque perde dinheiro naquele negócio. Perda fixa. E passou já para tesouro direto, né? Tesouro direto, investimento mais seguro do país, rentabilidades bacanas. Eu estou falando bacanas, não estou falando fantásticas, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Você vai para um tesouro direto que já é muito melhor que poupança, mas isso é só o primeiro degrau. É o dobro, né? É. E é só o primeiro degrau, né, Fernando? Depois você fez que tipo de investimento em renda fixa? Bom, depois do tesouro, eu fiz uma LCI, eu fiz uma LCA, eu testei esses produtos, né? Foi testando os produtos na medida do seu medo, né? Exato. Porque você tinha medo na época de investir, não tinha? Todo mundo tem, não tem jeito. Imagina você tirar dinheiro, porque a gente sempre fala aqui que o sistema bancário não serve para fazer investimento. Você tem que investir em bancos de investimento, através de corretoras ou diretamente com os bancos de investimento. Agora, dá um medo, né? Você sair daquela instituição que tem propaganda na televisão, que tem uma casa em cada esquina, e ir para um lugar que eventualmente você só vai se relacionar com o site, né? Sim. Então, você foi testando na medida do seu medo, né? Ah, eu vou colocar um pouquinho, tá? E aí foi caminhando. LCI, um produto fantástico de investimento, sem imposto de renda, com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil, quer dizer, o risco de você investir numa grande instituição na LCI, ou numa corretora de valores, que você só conhece o site, é o mesmo, 250 mil. Antes, queria falar para os ouvintes que nós estamos aí no live do Facebook. Estamos no live aí, entra na Rádio Mundial, entra lá, você vai ver a nossa cara lá, você vai ver como o Fernando é bonito, inclusive está solteiro, né? Está encalhado, ele está precisando aí de... E tem dinheiro, e tem dinheiro. Eu estou contando a história do Fernando. Estamos também ao vivo aí no site da Rádio Mundial, é só clicar lá, vai ver a nossa carinha aqui. Fernando, você caminhou lá para a renda fixa, você fez tesouro direto, você ganhou confiança no produto, aí você foi transferindo mais recursos seus, né? As rentabilidades interessantes, foi para a LCI, para a LCA, CDBs, tudo isso que a gente explica no programa Educacional Saúde Financeira, né? E depois você começou a caminhar para a renda variável, aquele mercado de jogo, né? Que o pessoal fala, de risco, de jogo. Cassino, né? Cassino e tal. Você caminhou por esse mercado, Filipe? Caminhei. Na verdade, o que eu fiz, Moretá, quando eu entrei lá, eu devorei todos os cursos de saúde do Bolsa Forte. Por quê? Eu estava lá, eu tinha a oportunidade de cursar todos aqueles programas a hora que eu quisesse. Então, eu devorei tudo isso e fui testando cada produto. À medida que você vai testando, você vê o seu dinheiro entrar, render, você faz um resgate, ele cai na sua conta, pô, é sério o negócio. Funciona, né? Funciona. Funciona. Não é pirâmide. Né? À medida que você vai fazendo isso, você perde o medo, entende como as coisas funcionam e aí eu tive muita tranquilidade de pisar na renda variável. E aí a coisa começou a ficar muito legal. Na renda variável, Fernando, eu vou dar o telefone do escritório, ouvintes, né? O Bolsa Forte, uma empresa de educação financeira, o que a gente faz é justamente isso, dar conhecimento para minimizar risco. Risco de perder dinheiro está no desconhecimento. Eu não conheço investimento, eu não conheço poupança, eu investi em poupança em 2015, 2016, perdeu dinheiro da inflação, perdeu para a inflação. Então o que a gente faz dentro do Bolsa Forte é, eu vou ensinar você a investir. A gente não investe para você, eu não tenho ligação com corretora, com banco, eu não tenho conflito de interesse com nada. Eu sou uma escola de educação financeira, não damos dicas financeiras, nem nada disso. O que a gente faz é da educação. O Fernando participou do curso, do programa educacional e foi evoluindo dentro do processo dele, que era, eu lido com cozinha, eu lido com comida, eu não entendo nada de finanças. E vocês vão ver, eu vou contar onde que esse menino está chegando, né? Liga lá para o escritório, se você quiser mais informações, tem um povo lá super animado para te atender. 11-21-57-9967. 11-21-57-9967. Mas se não quiser gastar dinheiro com ligação, já querer começar a salvar, vamos falar de salvar, né, Fernando? Salvar dinheiro, manda uma palavrinha assim no WhatsApp, liga para mim, informações, eu te amo, qualquer coisinha. O pessoal vai devolver para você e vai perguntar o que você quer. Liga lá, passa o WhatsApp. É 11-9-4-5-0-4-1-4-6-7. 11-9-4-5-0-4-1-4-6-7. Eu vou até fazer um pedido, para quem estiver ouvindo, no nosso YouTube tem lá os nossos vídeos anteriores, em alguns deles eu estou de cabelo mais comprido, queria saber se eu estou melhor careca ou de cabelo mais comprido. Gente, ele está precisando de uma namorada. Meninas que estão escutando a gente na Rádio Mundial. Rapaz, é bonito, ele está com bastante grana, eu acho que vale a pena. A gente só não vai valar valor porque ele tem medo de sequestro, né? Mas, olha, ele está procurando. Pode ligar lá no escritório também e falar, quero namorar o Fernando, a gente passa ele para vocês. Vamos lá, Fernando. Dentro do seu processo, o Fernando foi evoluindo. O interessante é que ele foi evoluindo financeiramente dentro da empresa, porque ele rapidamente deixou a área de vendas e se tornou administrativo do nosso escritório. E aí ele já começou a comandar todos os processos do Bolso Forte e tal. E foi evoluindo, evoluindo e chegou a sócio da empresa. E o Fernando, até então, sócio do Bolso Forte, começou na área de vendas, porque a evolução financeira dele foi também muito bacana. Agora, voltando a investimentos, Fernando, você, quando você entrou na renda variável, você já começou com ações ou antes você colocou o pé em coisas mais tranquilas do mercado de renda variável? Não, eu fui para fundos imobiliários, eu fiz uma carteirinha lá de fundos imobiliários, pegava todo o aluguel que eu recebia todos os meses, reinvestia e fui fazendo esse processo. Vamos botar um pouco de foco nessa história. O Fernando comprou fundos imobiliários. Fundos imobiliários é a mesma coisa que você comprar uma casa de aluguel, mas com um trilhão de vantagens, né? Em vez de você comprar uma casa, você compra um fundo imobiliário. E o fato, vocês viram o que ele disse, né? Ele comprou um fundo imobiliário e com o aluguel que ele recebia, ele comprava mais fundos imobiliários. Ele fez o que o Albert Einstein, que era um cara... Inteligente, né? Inteligentinho, né? Ele falava assim que a força mais poderosa do universo, que é o juros sobre juros, é aquilo que acontece com você se você ficar devendo num cartão de crédito. Vira uma dívida astronômica, é o juros sobre juros. Se você colocar isso a seu favor, dá a evolução que o Fernando conseguiu para ele. Um produto de renda variável, muito mais tranquilo, uma rentabilidade fantástica. E você foi caminhando nesse mercado, aprendendo como é que compra fundo imobiliário, essas coisas todas, Fê. E depois você entrou em mercado acionário. Isso. Inclusive, sou dono de um monte de prédios aqui na Paulista, hein? Olha que legal. Meninas, de novo. Fundo imobiliário é isso. Meninas, ele é dono de prédios aqui na Paulista, ele é dono de alguns shopping centers aí espalhados pela cidade, centros de distribuição. Inclusive, é dono até de um cemitério, né? Tem fundos imobiliários aí que tem cemitério dentro. Bom, aí, bom, como eu já estava com um traquejo bom nos fundos imobiliários, na Bolsa de Valores, já tinha uma noção ali... Mas, espera aí, eu como sócio de você, eu estou começando a ficar irritado, Fernando. Sabe por quê? Quer dizer, então, que você ficava lá o dia inteiro dedicado ao investimento teu e não trabalhava? Não. Mas você não precisa ficar dedicado aos investimentos assim? Não, não, não. Isso daí é papo que o pessoal coloca na nossa cabeça. Quando você está na Bolsa de Valores, você tem que ficar olhando para a tela do computador o dia inteiro. Então, quer dizer, você continuou trabalhando efetivamente na empresa e ainda sentiu o seu investimento? Voltava do almoço, abria meu home broker cinco minutinhos, fazia o que eu precisava fazer e fechava. Não ficava olhando para aquilo. Fantástico, fantástico. Mesmo estando investido em ações. Exato. Fantástico isso, né? Porque aí consegui um traquejo e fui para o mercado acionário, né? Virei sócio de grandes mineradoras, grandes bancos. Quer dizer, ficou do lado ao contrário, né? Ser cliente é péssimo, ser dono é o máximo, né? Então, vamos ser dono daquelas instituições que ganham tanto dinheiro. Muito bacana, muito bacana. E, bom, aí, se eu estou comprando uma empresa tão grande, tão saudável, para que eu vou ficar preocupado se hoje ela caiu 2%? Ai, meu Deus, que medinho. É até bom, né? É até bom, eu compro mais. Consegue ela comprar com desconto até de 2%. É lógico. Quer dizer, quando a gente entra nesse mercado de renda variável, que é assim, né? Não é difícil de entender, né? Mas tem algumas características bastante especiais. A gente fica torcendo para cair, né? Para comprar mais, né? Você não torce para subir, né? Exato. Você vai comprar, né? É a mesma coisa se você ir em uma loja lá e... Aquele vaso é bonito, eu vou torcer para ele subir de preço. Não! Torce para o vaso cair, para você comprar mais deles, né? Para enfeitar a sua casa. O mercado acionário é a mesma coisa. Não vamos falar em número aqui, tá? Mas o seu patrimônio dessa época para hoje, Fernando, ele subiu... Você tem alguma medida disso? Tenho a medida exata. Ouvintes, eu entrei no escritório com um patrimônio. Eu resgatei a minha previdência e comecei meus investimentos. Então, eu tenho o valor exato que eu transferi para a corretora, que foi o meu primeiro dinheiro que comecei a investir. Aquele dinheiro de hoje, ele cresceu seis vezes. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta bastante delicada. Tudo isso foi rentabilidade? Não. Quer dizer, você ganhou tudo isso no mercado, rentável em investimentos. O que que fez o teu patrimônio crescer tanto em tão pouco tempo? Não tem como ser rentabilidade, até porque isso fazem três anos e meio. Tá. Né? Tá. Dois anos e meio, quase três. Não dá para a rentabilidade crescer o teu dinheiro seis vezes. Qual foi a mágica? O curso mudou a minha cabeça. Acendeu uma luz aí na minha cabeça, o dinheiro começou a aparecer e eu comecei a salvar dinheiro. Salvar dinheiro. O dinheiro começou a aparecer. Eu mexi com a minha cabeça, exatamente isso que a gente quer causar em você, ouvinte. Exatamente isso que o Bolso Forte propõe. Veja, novamente, não temos ligação com empresa nenhuma, não cuidamos do seu investimento, nada disso. Mas a gente vai te dar as condições necessárias para tornar o que o Fernando tem onde, que é um negócio chamado Mente Próspera, que é a primeira parte do programa educacional. Nós vamos mexer nesses seus conceitos, porque pensa bem dentro de você. Dá trabalho ser rico. Se você tiver muito dinheiro, nossa, eu vou ter que aprender a investir. Tudo isso é crença limitante. E tudo isso que a gente trabalha na sua cabeça mostrando. O Fernando saiu de vendedor do escritório a sócio do escritório, investindo, fazendo investimentos, porque ele não ficava dedicado aos investimentos. Ele ficava dedicado ao trabalho dele e à mente próspera dele. Só que ele tinha educação para transformar tudo isso, esses investimentos dele, em coisas bacanas. Tira da previdência, tira da poupança, tira do sistema bancário. Vai para banco de investimento, vai para a corretora, vai onde você quiser investir, desde que invista em bons produtos, que é o nosso papel dentro do escritório. Então, o Fernando conseguiu ter essa mente próxima. E agora uma novidade, porque o Fernando está deixando a sociedade, gente. Porque ele está evoluindo nessa história e vai nos deixar, porque ele vai abrir a própria empresa. Ele gostou tanto do mercado financeiro. O cara que cortava cebola, não desmerecendo, porque ele corta cebola até hoje. Até hoje eu adoro. Até hoje ele corta cebola para a gente e corta batata. Não estou desmerecendo, não. Não é nada disso. Mas ele evoluiu tanto, ele se apaixonou tanto pelo mercado financeiro, que ele vai abrir a própria empresa dele, de investimentos dele e tal. Nada a ver com o Bolso Forte. Mas ele vai tocar a própria empresa dele por isso mesmo. Está deixando a sociedade aqui. Foi uma parceria fantástica. Vou sempre te chamar aqui. Eu quero você ali do lado, na hora que você montar o seu escritório. Por favor, a menos de 50 metros. A menos de 50 metros. Porque é um grande amigo, virou um grande amigo para você fazer os seus investimentos. Esqueci de baixar o som no meu telefone e fica aqui pipocando aqui na minha orelha. Para você, porque ele vai navegar agora no mercado financeiro efetivamente, né, Fernando? Porque isso é encantador, né? É maravilhoso. Gente, o Fernando não existe só eu. Tem uma série de empresários, porteiros, cozinheiros, pedreiros que fazem o nosso curso e que hoje tem total domínio das próprias finanças. Sabem o que estão fazendo. Sabem investir na Bolsa, em fundos imobiliários. Estão com o patrimônio crescendo. Acordaram. Igual eu acordei. Quer dizer, saiu lá da inércia financeira que todo mundo tem na zona de conforto, que é não fazer nada, não se preocupar com isso. Salvou dinheiro, porque o Fernando foi bastante claro. O dinheiro dele não cresceu só por conta das rentabilidades fantásticas que ele conseguiu. Foi justamente por causa da mente próspera. Ouvinte, estão aqui pedindo aqui esse pim-pim no meu telefone aqui, o pessoal do escritório lá falando, você vai ligar, tenha paciência. O telefone lá está explodindo. Então, passa um WhatsApp, liga, insiste na ligação, ou passa um WhatsApp, é até melhor, tá? Passa um WhatsApp, a gente liga assim que conseguir. Eu vou repetir aqui os telefones para que bombe mais, né? É lógico. Provavelmente aí o nosso último curso. Exato. Aberto, né, em julho. É, então, ouvinte, em julho talvez seja o nosso último curso aberto. Então, assim, você está a uma ligação, a uma mensagem do WhatsApp para poder ter a vida igual que eu tive, né? Pensa no teu dinheiro. Pensa que ele pode ter que crescer seis vezes, igual aconteceu comigo ou até mais. É, isso é mente próspera, isso é bons investimentos. Quando eles andam de mãos juntas, traz essa prosperidade e dá para ver na sua cara. Fernando, com certeza você vai arranjar uma namorada, né? Com certeza, né? Um menino com a mente próspera, com dinheiro no bolso, empresário, provavelmente vai já arranjar uma namorada. Vamos lá. Eu vou dar o telefone do escritório aqui para que você dê esse passo. Saia da zona de conforto. Aproveita que é férias. Aproveita que provavelmente é um dos últimos cursos que a gente vai fazer aberto. Muitas empresas estão chamando a gente. Estamos sem finais de semana. Exato. É, e a condição para você dar aula no saúde financeira é que você seja equilibrado financeiramente. Então, nós estamos formando professores, mas por enquanto estamos ali numa dificuldade até... A gente estava até outro dia em Sorocaba. Onde é que está o Brasil Júnior agora? Agora eles estão em Campos de Goitacazes. Semana passada eles estavam... Esqueci o nome da cidade, mas era no... Vitória. Em Vitória, no Espírito Santo, 200 quilômetros de Campos. Voltaram para São Paulo para ir para lá de novo. Vamos lá de novo. Estamos indo para Recife. Estamos indo para Fortaleza. Estamos indo para Itapira. E talvez... E vamos para Londres. Tem gente chamando a gente em Londres. Tem um rapaz lá que tem uma comunidade de brasileiros lá que investem lá na porcaria da renda fixa. Luiz, um abraço, Luiz. Que investem lá na porcaria da renda fixa da Inglaterra lá. E o pessoal falou, não, não, não. Chama o Bolso Forte aqui. Chama o Bolso Forte. Provavelmente estamos indo para Londres. O pessoal de Londres está chamando a gente e você não quer passar o WhatsApp. 21-57-9967. 21-57-9967. Ou, WhatsApp, né? 11-9-4504-1467. 9-4504-1467. Liga. Escreve uma palavrinha. Informação. Quero mudar de vida. Quero mudar de vida. Eu estou cansado de não abrir extrato bancário. Eu quero prosperar. Eu quero ser igual o Fernando. Eu quero ser... Então, outra história. O Davi também, que é um dos professores do saúde, ele me mandou uma foto. A gente teve uma paixão de mandar uma foto. Designer gráfico. Ele era designer gráfico, mexia com marketing digital. Sim. Hoje, o que ele faz? Hoje, ele faz um tipo de operação e aí precisa um pouco mais de dedicação. Mas ele me mandou uma foto sentado numa praia. A Praia do Forte, na Bahia. Maravilhosa a foto, né? Um sol. Ele lá com um guarda-sol e um computador ganhando o dinheirinho dele. É outra coisa, né? Ali é operar a bolsa. É um outro lado do bolso forte, né? Que a gente ensina. Mas o nosso principal curso, o nosso principal programa financeiro é o Saúde Financeira, que é você tem um trabalho, mas precisa fazer mais com o seu dinheiro. Você tem que deixar de fazer investimentos ruins. Senão, você vai ficar o dia inteiro sustentando o sistema. A vida inteira sustentando os outros. Engolindo a seco tudo que o gerente está te passando, né? Você fica abraçando tudo que ele te fala e não percebe que, na verdade, quem está crescendo é ele, não você. Experimente ir no seu banco. Experimente ir no seu banco hoje e ligar para o seu gerente, de repente, falar para ele, quero fazer tesouro direto. Vê o que ele vai te falar. Ele vai falar assim, não, isso não presta. Ou ele vai falar, não, a gente não faz aqui. Ou ele vai falar, não, isso não funciona, você vai perder dinheiro. E, ouvinte, a tua previdência está cheia de título público, tesouro. Os seus investimentos em fundos estão cheios de título público. Eles não querem que você faça diretamente. Eles querem que tenha lá um atravessador nesse meio, né? Para alguém estar ganhando dinheiro que deveria ser seu. E o Fernando conseguiu, dentro da vida dele, aliar essa mente próspera, esse salvar dinheiro do consumo tolo, que é, às vezes, gastar um dinheiro que você não precisa gastar, transformar isso em bons investimentos. E ele saiu de uma situação que não lhe era confortável. Adora trabalhar em restaurante, mas o trabalhar em restaurante para ele significava perder noites e noites. E aí ele queria ter uma vida social. Então, resolveu mudar de área. E mudou, conseguiu, num prazo muito pequeno, ele se tornou funcionário, diretor, dono, e agora ele vai ser dono sozinho. Não vai ter sócio que nem eu tenho, que ficou passeando e eu aqui trabalhando. Os caras estão lá se divertindo em campos de Goitacazes e eu aqui ralando o coco. Você vai ser dono sozinho, vai ter um monte de funcionário lá e você vai ficar passeando. Fernando, muito legal essa história. Muito. Você é um companheirão, sempre foi um companheirão dentro do escritório. Isso deixa a gente feliz. Ouvinte, essas possibilidades existem. Essas possibilidades são reais. Isso pode acontecer com você. Esteja você endividado. Esteja você no zero a zero. Esteja você já salvando dinheiro. Já tenho recursos. Mas eu estou investindo em produtos que são pífios de rentabilidade. Volte e meia, aparece gente no escritório lá e fala assim, mas eu falei com o meu gerente. Para vocês terem uma ideia, outro dia está conversando com uma pessoa lá numa clínica financeira, que é as entrevistas que a gente faz depois do curso, clínicas individuais. E a pessoa falou que precisava de um produto, falou para o gerente que precisava de um produto de liquidez. O que significa isso? Que ela vai investir o dinheiro, mas quando ela precisar, ela iria pegar esse dinheiro para pagar as contas dela. O gerente indicou para ela uma previdência privada, Fernando. Previdência privada que tem uma taxa de imposto altíssima. O imposto é super alto. Pode ser quanto o imposto de uma previdência? Até 35%. Ouvinte, você ouviu isso? 35% pode ser a taxa de imposto de uma previdência. Quer dizer, ele pode ser tudo, menos um produto de liquidez. E outra, quando você resgata, o dinheiro não cai na hora, demora cinco dias para vir para a sua conta. Tem cabimento isso? Agora, tem título do tesouro que você pede o resgate hoje, amanhã está na sua conta. Isso, e rende muito mais que a atual da previdência. E rende muito mais. É isso que a gente quer fazer. Então, ouvinte, estamos terminando aqui o programa. Fiquem de olho aqui na Rádio Mundial, porque a irmã do Fernando veio aqui às 10 horas. Às 10 horas, está aí a Priscila. A Priscila vai falar de radiostesia. A família é famosa, gente. Mas liga lá no escritório. 21-57-9967. 21-57-9967. Ou WhatsApp. 9-4-5-0-4-1-4-6-7. 9-4-5-0-4-1-4-6-7. Pergunte sobre o programa educacional, peça informação que o pessoal vai te dar. E é isso, é essa atitude pequenininha que vai mudar a tua vida. Feito, despede aí da turma. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Ouvinte, Marcelo Moreta. Pedro da Técnica, muito obrigado. Pedro da Técnica, muito obrigado. Pessoal do Face, um abraço para todo mundo. E até o próximo programa, hoje no final do dia.